Oi, 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 oi DJ do baile, eu tô aqui no quadro de feirão Tô aqui, meu amor, cabelo e malha, eu tô aqui, peraí, te chupo Tô aqui, peraí, 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 peraí Pra fazer diferente, vê se traz um amiguinho Enquanto tu empurrendo e chupar os meus peguinhos Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa, de novo tá? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa, agora tá bom, usei Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando Que é putaria, né? Gosta de guerra Fica de pato, olha pra trás, minha bola pro macho dela Fica de pato, olha pra trás, minha bola pro macho dela É bola pro macho dela, gosta de guerra É bola pro macho dela, é bola pro macho dela Quer putaria, né? É bola pro macho dela Fica de quarto, olha pra trás É bola pro macho dela, fica de quarto, olha pra trás É bola pro macho dela, é bola pro macho dela Nananana Ô DJ do Vag, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, quando chega, penetrando Pra fazer diferente, vê se traz um amiguinho Enquanto o ruim por ele chupar os meus dedos Esse é o Cabelinho Vale, trem louco no YouTube O cara que mais história música na internet, né? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom, usei Reflexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Reflexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando That's it Atمكن O feed É Mostra Atouts E aí O feed along dos O One � Beb, beb